It's all my life, because it's my type I've been looking for a boy who could treat me bright It's your dark hair because I'm so bright It's looking to my soul and it sparks my light Eu me remexo muito, me remexe muito, me remexe muito Rechendo, eu me remexo muito, eu me remexo muito Vocês já viram essa garotinha comendo comidas estranhas Quando ela era bem pequenininha? Roda o take, produção Nossa, foi misericórdia Terrível Morri Chega disso, não quero não E hoje ela vai provar doces que ela nunca comeu De quem eu tô falando? Emei Eu amo doces azedos Tu gosta de azedos? Será que tem azedo, produção? Eu nem sei, porque a mãe dessa criança trouxe os doces Pega lá, pega lá E eu nem tirei do saco, gente, nem tirei Não tirou Vamos ver juntos Olha, tem até notinha aqui de quanto que foi dor Quem tá vendo já que todo dia já deixa o teu like Galera, nunca provei esses doces na vida Eu vou jogar tudo aqui no chão pra vocês terem uma ideia de quantos doces são Olha isso Será que tu vai gostar? Vamos aqui, ó Bala House Vai ser a primeira que a Valentina vai experimentar, tá, Valentina? Arde? Ei, não sei se arde Se ardeu Aqui está a Bala House Mas é pra ficar pelo menos 10 segundos, tá? Experimenta Tem que contar pra eles o que tu tá achando desse doce Nossa O arde Arde? Tu nunca comeu a Bala House mesmo, a preta? Não, né? Eu já vi ela comendo alguns doces que ardia, mas Bala House preta Outra Tem pimenta? Não, vida Não tem pimenta? Não, tá provado Desprovado, então Olha o que eu jogo Olha aqui, menino, na minha mão Ai, que dojo Como é que eu estou? Ai, que glória, tá passando mal Gente, eu tô até chorando Tchau, assim, vídeo Acabou o vídeo, espero que você tenha gostado, deixe muito de like E se vocês terem uma ideia, nem eu provei Nunca Parece uma caveira, um ET Ah, é um ET É um ET Deixa eu abrir o ET pra tu Ih, gente, é tipo um pirulito É um pirulito, doida Ai Olha que bonitinho Ah, nem parece ser ruim, né? Nem parece Come Experimenta, me diz de gosto de que que tem Morango Morango? Ah Adorei, aprovado Só de olhar pra esse daqui já tá me assustando, já Vamos abrir a bola Aleluia 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 É um brinquedinho É muito bom, gente Os pirulitos que são raros É muito bom Os pirulitos Os pirulitos Isso aqui é o que veio dentro Isso é Tá bom Prova Hum Gostou de chiclete Gostou? Eu acho que sim Ah, tem uma cara de ser bom mesmo esse daí A minha mão, gente, tá tremendo com esse daqui, cara Pelo amor de Deus Eu lembro que na minha infância, Valentina Quando eu fui experimentar Depois eu te conto, tá? Depois que tu provar, eu te conto O nome é Plutonita Vamos abrir a Plutonita Será que eu vou fazer essa cara? Será? Lembrando que você tem que ficar um tempinho na boca, tá? É Tô cagado de fome Caraca Esse é doce, é doce Me conta o que você acha Ai, tadinho Não gostou Tadinho É horrível, Bailin Horrível Azedo Gente, muito azedo Eu não sei porque Também Todo mundo Fez esse chiclete Horroroso Escula achando o chiclete Fala, eu tô em fância Quando você comeu Ah, tá Na minha infância Cara, as pessoas me ofereceram E eu não sabia que era ruim Ai, quando eu comi Foi horrível Essa é a minha história Agora, gente Não tô nem entendendo O que tem dentro desse saco, tá? Ah, mas a Valentina vai provar Ainda bem que é ela, gente Ainda bem que não sou eu Mas tu também vai provar Duvido Deixa o seu pai ir pra outro vidro Porque é meio estranho É Parece um biscoitinho Ou um cocô de dragão, né? Tchau Tchau Gente, o cheiro não é bom Sério? Não Uma delícia Gente, uma delícia Lá está a Valentina provando O dono Caraca É bem duro Tem que quebrar Olha, tinha coisa dentro Vê aí o que que é Mastiga Qual o sabor? É ruim? Morango Tudo é morango Pra Valentina É Aprovado? Sério? Nunca vi na vida Esse aqui Valentina É estalinho da língua Doi Estalinho da língua? Ué, tu já comeu? Não Eu já vi uma amiguinha Com a Ana Luís Olha a cara dele Meu Deus do céu Um pozinho dentro Aí tem que passar o pirulito no pó Vai creta Hum Tá ouvindo o barulho? Olha o barulho que tá fazendo Escuta Vem cá Tá ouvindo? Olha o barulho Tá queimando? Tá queimando? Tá queimando? Vai explodir Vai explodir Para, Valentina É sério? Tá falando sério? Meu Deus Tá de água, gente Deixa eu provar pra ver se é ruim Peraí, vou provar pra ver Não dói Não dói Eu falei que dói Ele se mexe na boca Diego, eu juro Que loucura é essa? Que loucura Muita Come Valentina botou bem pouquinho na boca Tem que botar mais Não Cospi, Giovana Giovana Essa, Giovana Cospi, Jaqueline Tá passando mal Giovana E morreu Ainda tá Prova Por favor Caraca Olha, e agora sai fogo Tá aprovado isso aí Show de bola Joga chato pra caraca Joga chato Negócio horrível, né, Valentina? Esse eu tô sentindo que é muito ruim Plutonita Tá, vamos abrir isso aqui Ela escolhe os doces mais ruins Aí o dois Aí o dois, mas sobrou dois Minha tia vai comer o verde E eu vou comer o amarelo Só porque eu sou boazinha, hein Hum, gostei O que foi? É o verde? Cospi, tia Cospi É Aprovado Esse verde que eu provei A Valentina vai provar agora Vai Come e diz pra gente O que você tá achando Cospi Aprovado Aprovado Não Mas eu tô aprovado Mas eu vou comer o amarelo Não, isso tava no chão Galera, passei muito mal com esse verde Tu viu o cuspido ali? Vi, pô Mas tá aprovado, né? Não Horrível, tá, gente? Nunca come, tá? Nunca coma Os teus pais podem te dar Falar assim Não, pai Horrível Vou correr pra casa Ela vai provar esse outro Normalmente a Valentina nem come doce, tá, gente? Porque doce não faz bem para os dentes É, né? Né? Ela só vai comendo aqui nesse vídeo Vai lá, prova esse do terror Vamos ver Ah, deve ser tranquilo Gente É ruim É o último doce que eu vou comer Deus me livre Deus me livre de quê, cara? Que me livre desses doces horríveis Gente, depois disso eu vou beber água Ai, por favor, né? A gente precisa de água? Eu também Tô achando que é gostoso É que eu nunca comi também Vai Vê se tu gosta Hum, é bom Hum É bom, né? Aqui tem gosto de laranja Como é esse lado, aham? Como é esse lado, meu filho? É bom Gostei Gostei, gostei Gravador, tá bom Meu Deus, o que você tá vendo esse vídeo? Galera, minha garganta tá precisando de água Vamos correr Falar pra vocês que o pouquinho de doce que eu comi, gente Eu também tô precisando de água Imagina essa criança que comeu vários doce de uma vez Você vai ver que eu vou passar uma dor de barriga Quero muito Chega Você colocou muito, né? Deixa muitos likes Muito likes Galera, se inscreve aqui no canal E no canal da Valentina também Porque ela posta vários vídeos no canal dela É super divertido, não é, Valentina? Sim Por favor, gente Assiste meus vídeos Dá beijinho Dá like, por favor Um beijo E até amanhã Uh Um beijo 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 Um beijo